45 segundos, eu não vou chegar lá, não. Não. Eu entrei na missão. Pegando essa porra dessa caixa aí. Não, falta 6 segundos pra acabar a missão. Não, não. 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 Não. Agora a flecha ligou. Aí na moral, as vezes tento segurar só o botãozinho aqui pra poder só mirar, mas não vai irmão. Aí me acertou de novo, viado. Não vai pra segurar o teleguiado, ao invés de apertar só o R2, tacou? Mas não vai, cadê o cara? Não vai pra segurar, não vai pra segurar, não vai pra segurar. Eu tô ruim de zona essa porra. Não vai pra segurar, não vai pra segurar. Mas não vai pra segurar que saiba. Um, vamos lá. O que é o final? Eu sei, mas tinha uma porrada de bomba caindo aqui do meu lado, tremendo a tela toda. O cara é ruim de snipe. 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 theories do B. Porra. O cara é um tamanho de outro. Não tem que ser não? Tira a vida dele toda ai! Cadê ele? Onde está ele? Pescawa Mãe Mãe Ah, acabei Tô com medo Drak Dói não Dói não Dói né? Atrás, atrás Vamos lá. Cadê o cara? 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 O cara tava me vendo, eu não tava, eu tenho que liberar as pesquisas, eu tenho que fazer tudo ainda. O cara, irmão, bota a cara, papai! É, Michael! Caralho, porra, acabou minha munição, nem me liguei. Verdade, agora ele não teria guiado nele. O cara só voca ele ali. Não quero você. Eu não quero nem saber, irmão, não larguei o TBS total. Tchau. 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 Bem, acho que vai ficar vivo Vila, vila, vila Então Vila Vila, vila, vila Vila, vila Vila, vila Um deles tá com TBS Caraca. Luzaram ali Ó, tá vindo um quarto aí G recupera E aí Vamos lá. E o cara me matou na hora que eu fui jogar bomba no chão. Cadê o cara? Cadê o cara me matou. Não mata este cara, hein. Os caras pegaram o tanque, mano. Ah, tanque não dá. Tanque não dá, porra. Mas tanque, 4 contra 2 tanque. Porra, isso que eu não entendo, irmão. Ah, cara, a porra da correnteza me levou aqui, me fudeu com a minha vida. Eu vou te... Deixa ele. Ok. Achei. Nossa, o Dido já ganhou essa MG Fica o Tavo, fica o Tavo, peço lá Só para o seu chamado Cara, o TBS não cai Oi Tá beleza, já deu para brincar Nossa, matou 3 Eu não tenho térmica irmão, sem térmica fica Não entra, não entra Vou dar uma afastada aqui Para ver se pelo menos o cara Ah, me pegou na metralhadora Ele está de 4 lentes Ah, me pegou de novo No oculto Aí está foda Ah, cara De novo 3 vezes seguida Não consegui nem me suicidar Já apareceu no radar já Já Agora beleza, agora eu vou virar Já apareceu no radar Já apareceu no radar E agora eu vou virar Um dos Um dos O que é que passa aí? Nossa, peguei ele. Aí, alguém pode entrar no portal B? Ah não, caralho. Vai até se matando. Só para gastar a ult dele. Peguei. Peguei. Óbvio que eu vou bugar na parede. Está ali atrás dessa caixa. Atrás! 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 Atrás dessa caixa! Atrás dessa caixa! Morreu também! O que é isso, cara? Dez assim ó. Dez assim ó. Virou carrinho. Virou carrinho. Virou carrinho. Virou carrinho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!